Mais de 12.500 pessoas entraram no sistema de cadastro da Secretaria de Turismo do Estado para o recebimento do auxílio de R$ 1.000,00 destinado a trabalhadores do setor de bares e restaurantes. Pouco mais de 30% dos cadastrados poderão se credenciar ao benefício. As informações chegam agora com o Carlos Silva. Um balanço da Secretaria de Turismo do Estado, com dados atualizados até às 18h desse domingo, mostra que 12.579 pessoas entraram no sistema de cadastro para pleitear o recebimento do auxílio destinado aos trabalhadores desempregados de bares e restaurantes no Ceará. Desse total, 8.593 estão automaticamente excluídos porque se encontram fora do perfil estabelecido no programa. O auxílio a ser pago pelo governo do Estado em duas parcelas de R$ 1.000,00 despertou a atenção de milhares de pessoas que enfrentam dificuldades para se alimentar e manter em dia contas básicas nesse período da nova onda da pandemia da Covid-19. O que chama a atenção nos números apresentados pela Secretaria de Turismo é que mais de 70% dos pretendentes ao benefício não atendem ao perfil exigido para o credenciamento. O sistema de inscrições cadastroauxilio.setur.ce.gov.br começou a funcionar na última segunda-feira e fica aberto até o próximo dia 8, ou seja, próxima quinta-feira. Entre os inscritos, até o momento, 3.986 estão credenciados a entrar na fase final de avaliação que começa no dia 9 para receber o benefício. O governador Camilo Santana anunciou a ajuda de R$ 1.000,00 em duas parcelas para 10.000 trabalhadores do setor de bares e restaurantes. Com redação do Ceará agora para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. O governador Camilo Santana, dentro das medidas para socorrer empresas e trabalhadores atingidos diretamente pela pandemia, criou o auxílio para 10 mil trabalhadores do setor de bares e restaurantes. Mas o que surpreende nesse momento, depois de sete dias da abertura do cadastro, é que quase 70% dos pretendentes ao benefício não se enquadram nos critérios para receber a ajuda financeira do governo do Estado. As inscrições se estendem, jornalista Beto Almeida, por mais quatro dias, ou seja, até quinta-feira. Será que pelo perfil dos cadastrados, vamos ter sobra de vagas no auxílio para os trabalhadores de bares e restaurantes? Luziano, eu só encontro uma explicação para isso daí. Sabe o que é isso, Luziano? A alta informalidade do setor. Olha, o setor de bares e restaurantes que trabalham com comida fora de casa, tem números aí que são assustadores, dizendo que podem chegar a muito mais, perto de 400 mil pessoas no setor. Então, o seguinte, o que ocorre? Nem todo mundo que trabalha no segmento de bares e restaurantes, de comidas para entregas fora de casa, essas coisas, trabalha com carteira assinada. É isso. Então, quando a CETU, Secretaria de Turismo, por meio do governo do Estado, exige que haja esse vínculo, esse cadastramento de pessoas interessadas, mas que mostrem essas comprovações, essas pessoas acabam ficando de fora do cadastro, acabam ficando não contempladas. Mas esse é o problema. Eu acho que o governo vai ter que mudar, porque se for para seguir realmente as regras, vai faltar. Eu concordo contigo, vai faltar. E aí vai faltar gente para preencher o total de vagas de 10 mil. E aí eu lhe pergunto, ou o sindicato que divulgou o número de desempregados está errado, ou alguém está com as informações incompletas. Eu prefiro acreditar que tem muita gente aí, Luziano, na informalidade. E aí precisaria ter um pouco de flexibilidade para que essas pessoas conseguissem mostrar, comprovar, que mesmo não tendo carteira assinada, tem esse vínculo, essa relação na prestação de serviços do setor de bares e restaurantes. senão eles vão acabar ficando de fora e não vão poder receber esses mil reais como ajuda de custo.